Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito, muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus te abençoe muito e a toda a sua família também. Que ele cumpra o desejo do seu coração. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia. 777 Nubrais, às 9. Com o terceiro domingo, para Deus encher a sua boca de rezo. E o corredor de carros. Nós nos dará um são nos carros. Nossa, eu amo esse trabalho. Porque a gente vive milagres. As pessoas são motivadas a praticar a fé e saem praticando a fé e vivem seus milagres. É maravilhoso. Esses domingos, cada domingo, são mais e mais testemunhos. Inclusive, quero convidar você a ir no nosso site e acompanhar os testemunhos. Deus encheu a minha boca de riso. Está lá. No meu face, olha, são tantas mudanças. Pessoas que tinham tudo para terminarem assim muito mal. Tiveram um início péssimo. Mas estão honradíssimas. Vivendo aquilo que a maioria tem falado. Eu vivo hoje o que eu nunca imaginei viver. O que não era comum, agora é comum na minha vida. Graças a Deus. E nós estamos vivendo o poder de Deus e vamos continuar vivendo. E amanhã, um domingo poderoso, eu tenho certeza disso. Olha o que diz aqui. Em 2 Reis 5, eu vou ler do 9 em diante. Então, Namã foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para dizer, vá e lave-se sete vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Namã ficou indignado. E saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor. E o seu Deus moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios de Habana e Farfara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel. Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora furioso. Leproso, da cabeça aos pés e orgulhoso. Sabe quando uma pessoa está já, o destino dela selado para o fracasso? Porque ele tinha um problema irreversível. Ele tinha um problema que a lepra, aquele problema de saúde, afetaria toda, estava afetando já e continuaria afetando toda a sua vida. Então, certamente, o relacionamento dele com a esposa, que ele tinha uma esposa. Ele era um homem importante, ele tinha uma carreira militar. Ele não tinha condições de prosseguir com a carreira dele. Ele era um homem de importância na Síria, se você ler aqui. Ele tinha construído uma carreira, só que agora ele tinha um problema que estava afetando a vida dele e selando o destino dele de forma derrotada. Então, ele precisava se livrar daquilo, ser curado. E certamente, ele já tinha procurado todos os meios. Por isso que ele acabou se submetendo a ir a Israel falar com o profeta Eliseu. Porque você pode ter certeza que essa foi, assim, a última coisa que ele faria. A última coisa. Até porque a Síria vivia em guerra com Israel. Tanto é que ele ficou sabendo do profeta através de uma menina que ele tinha levado para a Síria. Uma menina judia que ele tinha levado. Então, ele vivia em guerra. Ele não se submeteria se ele não estivesse mesmo numa situação difícil. Porque ele chegou, assim, certamente no limite das saídas. Todas ele já devia ter buscado. Aí foi a Israel falar com o profeta. Só que ele idealizou que ele era um homem de uma posição elevada. E todo mundo lançava, jogava tapete vermelho para ele passar. Então, ele criou todo, fantasiou na cabeça dele uma história de como aconteceria, que ele mesmo falou. Ele idealizou o encontro dele com Eliseu. E aí, quando ele chegou lá, o Eliseu, que era um homem de Deus, foi um homem de Deus extraordinário. E não fazia média com ninguém mesmo. Ele disse, vá se lavar no Jordão sete vezes, você vai ser curado. Mandou falar para ele. E ele achou aquilo um abuso. Ele era um leproso. Ele estava leproso. Entendeu? Destinado a terminar daquele jeito. Acabou para ele. Ele estava leproso. Ele tinha um problema incurável. Irreversível humanamente. Ele tinha uma doença incurável. Mas o orgulho foi maior do que a sua dor. Olha o que o orgulho pode fazer com a pessoa. cegar uma pessoa de tal maneira que ela é capaz de abrir mão de algo tão fundamental, importante, essencial, que no caso dele era a saúde dele. Por causa de um orgulho. Porque o Eliseu não saiu. Não recebeu. Não colocou a mão na enfermidade. Não invocou a Deus. Diante dele. Não fez tudo aquilo que ele havia idealizado. Como as coisas não foram feitas do jeito dele, ele criticou, mostrou a arrogância dele, criticou o Rio Jordão, falou que os rios de Habana e Farfá eram muito melhores do que o Jordão. E saiu de lá furioso, como se ele não precisasse de nada, como se ele estivesse com a vida boa, como se ele não estivesse vivendo nada. Como se o problema dele não fosse nada. Como se o problema dele não fosse nada. Israel falar com o profeta de Israel. Só que ali, o orgulho fez com que a cabeça dele se tornasse menor do que a cabeça de um alfinete. Um homem que certamente tinha uma inteligência. Porque ele era um homem bem sucedido. Só que o orgulho deixa as pessoas burras, estúpidas. O orgulho faz com que a cabeça da pessoa feche de uma tal maneira e ela acaba jogando fora oportunidades lindas, poderosas, coisas tão importantes. Ela deixa passar por causa do maldito orgulho que cega, cega a visão, fecha a mente, endurece corações, mata o espírito, rouba vitórias e rouba até a salvação. Entendeu? Ele queria ser curado, mas do jeito dele. da maneira dele, já que o Eliseu não fez o que ele achou que devia, que o Eliseu devia fazer, devia ter feito. Então, eu vou embora. Mas quem era o leproso ali? Era o Eliseu ou ele? Quem precisava de cura? Era o Eliseu ou ele? Quem estava com a vida já selado, o destino selado com a lepra? O Eliseu ou ele? Hum? Ele, né? Mas tem gente que parece que não vê. Está na desgraça, está numa derrota, está vivendo uma situação derrotada, humilhante, humilhante, porque a lepra, estar leproso era estar numa condição humilhante, vergonhosa. Os leprosos não podiam conviver em sociedade, tinham que morar separados. A lepra era contagiosa, então as pessoas tinham, é, era uma situação constrangedora. Ninguém queria estar do lado de um leproso. Como é verdade, é verdade. quando uma pessoa está com um problema, ela é sinônimo de problema, as pessoas não querem estar com quem é sinônimo de problema. E às vezes tem gente que ele, a vida dele está assim, de pernas para o ar. São problemas, situações, algumas irreversíveis, derrotas e mais derrotas, e a pessoa não baixa o topete. o orgulho, a arrogância, a soberba. Está lá tomando conta da pessoa. Ela fala como se o mundo precisasse dela. O, 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 o namã falou como se o, 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 o Eliseu é, 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 que dependesse dele, e como se o Eliseu fosse perder alguma coisa e não ele. Então esses sentimentos miseráveis E eu considero o orgulho um sentimento realmente absurdamente miserável Desgraça com as pessoas e as mantém na derrota Por pouco, o Namã não terminou leproso, derrotado Com a vida dele arruinada, a carreira Por pouco Porque a arrogância dele fez ele tomar a pior direção A arrogância dele fez ele ficar com raiva do Eliseu Criticar o Jordão Quer dizer, criticar o lugar onde ele tinha ido Buscar ajuda E se ele foi lá buscar ajuda é porque a situação dele estava grave mesmo E no entanto, naquele momento, foi mais importante Os achismos dele, o que ele tinha idealizado Do que ser curado da lepra Tem gente Tem gente que se apega a coisas a ninharias Tem gente que está deixando de viver milagres Porque ele está apegado a ninharias A coisas tão pequenas, tão estúpidas, tão miseráveis E tem gente E tem gente que não é falta de ter um diploma De ter uma inteligência adquirida Não é não Até a inteligência Que se conquista em banco de escola Em livros Ela tem Mas para a vida, zero O Namã Ele tinha A inteligência dele Para comandar o exército Para fazer isso, aquilo Mas para a vida, zero Era um burro Um estúpido Porque só uma pessoa muito estúpida Faz uma coisa dessa Está leprosa E vai embora Furiosa Como que Não preciso de você Ele disse eu Claro que ele precisava Tanto precisava que ele estava lá Ele era um leproso Ou seja, ele tinha um problema Gravíssimo Como tem muita gente Que está vivendo um problema gigante Um problema Que o manamento não tem Como ser resolvido Se não tiver a intervenção de Deus Tem gente que está leprosa Problemas que são como lepra Estão sendo humilhadas Mas não se livram do maldito orgulho Ainda são capazes de emitir opinião Com críticas E com seus achismos E agir De forma arrogante Quando não tem porquê Não tem nem como Você olha e diz Meu Deus Não tem mais onde descer Essa criatura Mas o orgulho Está lá É como se a pessoa Abraçasse O orgulho E dissesse Eu morro Mas não te deixo Oh meu querido Orgulho O amor da minha vida O orgulho O orgulho é tudo Na minha vida Eu não abro mão Do meu orgulho Eu estou no fundo do poço Na derrota Uma vergonha Uma humilhação Estou perdendo a família Já perdi tantas coisas Mas o meu orgulho Eu não vou perder Não Sem o meu orgulho Eu não vivo Fica comigo Orgulho Você está achando Esse idiota? Está achando? Idiota Foi a atitude Do Namã E a atitude De um monte De gente Que não tem mais Onde descer Mas continua Sustentando A sua opinião É isso que eu acho Que eu penso E se o Eliseu Não saiu aqui Não veio até mim Não colocou a mão Não invocou a Deus Não colocou um tapete vermelho Para mim Não fez do meu jeito Eu também não quero Eu prefiro morrer leproso A simplesmente ir no Jordão Me lavar Eu prefiro continuar Nessa situação Do que me humilhar Do que ceder Do que aceitar Que eu estou errado Aí Um servo Cabeça Inteligente Aliás Acho que dois servos Aqui Que estavam Com ele Que estavam Aqui Os seus servos Lhe disseram Oh meu pai Se o homem de Deus Tivesse pedido Uma coisa difícil O senhor não faria Isso não é difícil O que que te custa Ali se lavar No Jordão O senhor está leproso Quer dizer Para quem Está leproso Ficar mantendo Uma posição Dessa Uma decisão Absurda Dessa Foi quando A venda Caiu E ele foi lá E se lavou E foi livre Mas por pouco Passou raspando De morrer Leproso Por causa do orgulho Pense a respeito Olha Para a sua vida Se você Continuar Leproso A lepra é sua Se você morrer Leproso A derrota é sua Se você continuar Aí crítico Crítica Mantendo suas opiniões Fazendo as coisas Do teu jeito A escolha é sua Hum O problema é seu A vida é sua Quem está sofrendo Quem está com o problema Quem está Qual é para você Quem tem que querer Mudar é você Quem tinha que Aceitar Se submeter Era o Namã Quem precisava Era ele Não era o Eliseu Ele precisava De um milagre Ele precisava De mudança Ele precisava De Deus Ele precisava Da benção Abra sua mente É a sua vida É a sua vida Você está aí Ver se Dá lugar Dê lugar Ao entendimento Por você Porque se você continuar Vivendo a mesma vida A perda é sua Uma vida derrotada A derrota é sua Você tem que entender Você precisa De mudança Então você tem que dar lugar a ela Se você crer e desejar Quiser orar comigo Prepara algo que queira Que receba oração Eu volto já para nós orarmos E a senhora Eu tenho uma causa Na justiça Já faz uns 15 anos Que eu pedi para a senhora Orar Foi mesmo E hoje eu recebi a notícia Meu Deus Foi extinta É Ganhei A senhora tinha pedido mesmo Ela passou Ela passou aqui no altar E pediu para mim Orar Para que essa causa Fosse extinta Foi E ela foi Foi Todo mundo dizia Que eu ia perder E eu perdi muitas Assim Foi muitas audiências Foi perdendo Mas antes desta fé Antes desta fé Você vê como é que é Eu consegui Quantas audiências a senhora perdeu Antes de praticar essa fé Olha foi muita Foi 15 anos 15 anos Mas agora nesta fé A senhora venceu Vencei Você vê como é que é Aí vai dizer É coincidência ou não é É Cristo na frente Foi Jesus mesmo Dessa E foi um milagre mesmo Foi um milagre Graças a Deus O que Deus fez pela senhora A bispo Eu estava desempregada Já há um ano E a senhora sabe Que na minha idade Às vezes fica difícil A gente arrumasse Uma boa colocação E isso mudou? Mudou Eu arrumei um emprego Comecei a trabalhar Essa semana já É? Dia 26 Está abençoada Estou abençoada Graças a Deus Aí melhorou Aí eu estava com A autoestima meio abaixo Acaba melhorando Tudo muda Ficamos felizes Mas a senhora tinha parado E agora a senhora voltou E pegou para valer E as coisas mudam Aqui não parei não Não? Não? Eu não estava vendo A senhora quer saber Essa frequência É Eu quero te ver É Então Está vendo? Não é com a mesma frequência Tem que ter a frequência Deus abençoe Amanhã Terceiro domingo Para Deus Encher sua boca de riso Com a unção nos carros Quando o Senhor Trouxe os cativos De volta a Sião Foi como um sonho Então A nossa boca Encheu-se de riso E a nossa língua De cantos de alegria Até nas outras nações Se dizia O Senhor fez coisas grandiosas Por este povo Sim Coisas grandiosas Fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres Assim como Israel Sonhava sair do cativeiro E o Senhor Encheu a boca Do povo de riso Deus vai se manifestar Na sua vida Durante estes Quatro domingos Você também tem sonhos Como Israel Sonhos de libertação Salvação dos seus entes queridos De realizações Pessoal Financeira Sentimental Familiar Sonhos de gozar De boa saúde E Deus vai encher Sua boca de riso Amanhã O Ministério Mudança De Vida Espera por você Quatro domingos Muito especiais Momento da oração Ó Deus Jejael Eu oro Para que Essa pessoa Se veja Que ela olhe Para dentro dela Que ela realmente Olhe Veja Quem ela é O que está acontecendo Com ela Que ela admita As atitudes O que ela tem feito Que ela aceite Que ela tem Tomado As decisões Erradas Mantido Sentimentos Errados Malignos Se comportado De forma Orgulhosa Eu não sei O que acontece Com ela Eu oro Para que Ela olhe Para dentro Dela Para que Ela nesse Momento Tenha Revelação Do que Acontece Com a Vida Dela Se ela não Estava Vendo Se ela Tem vivido Com uma Cega Que hoje A partir de Hoje Ela não Viva mais Como aconteceu Com o Namã Até então Ele era Um cego Mas a partir Daquele Momento A venda Dele Caiu Quando os Servos Falaram Com ele Ele foi No Jordão E ele Deixou De ser Um cego Então eu oro Meu Deus Para que Ela não Viva mais Como uma Cega Uma pessoa Cega Acerca De si Mesmo Acerca Das coisas Espirituais Acerca Da vida Abençoa Lares e Famílias Todos que Enviaram Seus pedidos Para a Oração Que sejam Muito Abençoadas Essas Pessoas Eu consagro Tudo que Foi colocado Para receber Oração Água Azeite Documentos Peças De roupas E fotografias Alimentos E determino Definições E soluções Para a glória Do teu nome Vitória De cada um Eu abençoo Os meus amigos E companheiros Semeadores Essas pessoas Fieis Abençoadas São dizimistas Ofertantes Da tua obra Semeadoras Do programa Mudança de vida Hoje Que vivam Todas as promessas Do Senhor E sejam Grandemente Abençoadas Prosperadas Desperta Mais semeadores Porque quem planta Colhe Pessoas Que tem sido Alimentadas E abençoadas Por esse programa Que se tornem Semeadoras Dele Porque com Certeza Essa atitude De fé É A Vai Conduzi-las A vitórias Com certeza Elas serão Conduzidas A uma A um caminho De vitórias Elas serão Abençoadas Ó Deus Seja com teu povo Seja com cada pessoa Que está comigo Agora Ó Senhor Eu rejeito A cegueira espiritual E onde esse programa Estiver chegando Que visão espiritual Esteja chegando Também Para a glória Do teu nome E para o bem De cada um Obrigada por tudo Meu Deus Amém Amém E amém Graças a Deus Amém O número Do Descrito Vida é 0 Operadora 11 32969449 Celso Garcia 777 Nubras É onde eu fico E onde vou estar Amanhã Graças a Deus Com o terceiro Domingo Para Deus Encher A sua boca De riso E o corredor De carros Nós vamos Dar a unção Nos carros E viver milagres Conte conosco Do Ministério Mudança de Vida E se o Senhor Jesus Não voltar Eu vou continuar Aqui Falando de vida E mudança De vida Bom dia Amém Amanhã Por isso Por isso estamos O Ministério Mudança de Vida Espera por você Quatro domingos Muito especiais O Ministério Transcrição e Legendas Pedro Negri